De volta com a nossa bela Itália, aqui pela Rede Vida, de televisão, o canal da família. Durian e Giovanni. É rápido, né? Pois não. Quantas músicas lindas naquele primeiro bloco, hein? Maravilhosas. Marina Ariello, um clássico napolitano. Certo. É o molho, né? Molho Marina Ariello. Aldilá, um clássico dos anos 60, vencedora de San Remo. E Nessun Dorma, a maior área, a mais famosa, de tenor. É a mais facinho de cantar. É mais facinho também. Tranquilo, né? Como foi fácil, nossa. Não tem agudo, né? É sossegada pra caramba. E esse pianista, gente? Nossa, som lindo. Como toca. De onde ele é, Durian? Ele é de Santo André. Olha, Santo André. Ah, que pertinho, William. É um dos maiores produtores musicais lá do ABC inteiro ali. Ô, William, é pertinho. Dá pra você vir sempre, viu? É pertinho, é pertinho. Se acanhe não, viu, William? Tá super bem vindo. A gente tá aqui nas perdizes, é pertinho. É, isso aí. Venha, venha. Obrigado, William. Toca muito, lindo. Maravilhoso. Ele continua com a gente até o final do programa, hein? Até o final, hein? É isso aí. Ainda vai acompanhar o nosso convidado, nosso artista lindo que vem aqui daqui a pouquinho. Você não pode mudar de canal, certo? Isso aí, isso aí. Porque tem muita coisa boa ainda aqui que vai ter agora, Arlandinho. Ah, Durian e Giovanna, vamos pro Túnel do Tempo? A Bela Itália do Túnel do Tempo. Maravilhosa. Esse eu tenho certeza que muita gente vai comentar. Ela não cantou no programa ainda. Ainda não? Não veio ainda. Quem é, Durian? Rita Fafoni. Andiamo, bebê? Andiamo. Cuore. Cuore. Andiamo, Rita, vai. A Bela Itália do Tempo. E você conhece sua tristeza. E você conhece sua heroine? E você conhece sua heroine? Vai ter vocês que conhecem sua tristeza. E você conhece sua heroine? Basta dentro de mim Ah, ah Ad ogni piccola Ad ogni tenera Sensazione d'amor Ogni giorno lo so Sempre di più Sempre di più Tu, tu sofrirai Ah, adoro Rita Pavone Aliás, programa que vem Semana que vem eu vou trazer uma música Da Rita Pavone pra cantar Eu vou, eu vou Vocês vão ver que eu vou com clipe e tudo Será que é essa? Vocês vão ver Tá bombando esse clipe lá no meu YouTube Lá no meu canal, vou trazer pra vocês E pra mandar um videozinho, como é que faz, Giovanna? Agora é o momento do video do telespectador Vídeo do telespectador Verdade Olha, se você, assim, quem que mandou hoje? Só fala o nome da pessoa Hoje é o Varley e a Isabel Olha que nome diferente, Varley Varley Olha, gostei Sabe que o meu corretor de seguros é o Varley É o Varley? Beijo pro Varley Então se você quiser fazer como o Varley e a Isabel Que mandaram o seu videozinho Você pega o seu celular Isso Vai gravar na horizontal Pra ficar bonito na TV Isso aqui é horizontal? Isso é horizontal, né? É horizontal, Giovanna, aquele? É assim? É assim, é assim Eu não tô vendo direito Ah, meu Deus Mais pra cá Melhor Tá contra a luz Tá certinho E aí você vai pegar este seu celular Gravar na horizontal E dizer o seu nome A sua cidade Dizer que ama, adora, venera A bela Itália É o máximo, é o melhor programa Fala bem da gente Tem que falar tudo isso Tem que falar bem da gente E aí você manda aquele famoso Tchau, paisá No final Facinho Tem que mandar o tchau, paisá E a gente espera o seu vídeo Vamos ver como ficou o do Varley e da Isabel Vamos lá Guarulhos Varley e Isabel de Guarulhos Nós não perdemos seu programa de jeito nenhum Todo sábado e o reprise Ah, amei o videozinho Que lindo Que legal, hein? E a gente espera o seu pra passar aqui também Tem um monte na fila Não se desespera que uma hora vai ao ar Tem bastante Tem bastante na fila Pessoal, eu tenho um beijinho pra mandar Pra um querido que assiste o nosso programa Vocês lembram da Regina Melhore Que veio aqui cantar uma vez? Que ela cantou ainda Mas cantou Sim, eu lembro Então, o Aurelio Melhore Que é parente da Regina Não perde a bela Itália Verdade Ele é muito nosso O apelido dele é Lelo Então um beijo pro Lelo Melhore E um beijo também pro Carlos Larson Oh, Larson Larson Rio de Janeiro Tá lá no meu Instagram Foi maravilhoso Foi maravilhoso Aliás, o Rio de Janeiro Não decepciona, né? Rio de Janeiro é Rio de Janeiro Não tem jeito Obrigada a todos que estiveram lá Também ele que ama a bela Itália Sempre assiste Ele me liga na hora do programa Eu só fico bravo com isso Porque ele me liga na hora do programa Atrapalha você? Eu não posso assistir Porque você quer se ver na TV Aí eu tenho que assistir Segunda-feira Reprise de novo Aí o Fabrício É, mas na Segunda-feira Reprise É melhor pra gente É bom, é bom O Célio Franceschi E a Janete O Célio O Célio O Célio Teve com a gente muitos anos Olha, acho que uns 40 anos Na banda do Maestro Zácaro Depois na Felice Itália O Célio Um dos maiores músicos do Brasil Esse baixista querido Beijão, Célio E um beijo pro Maestro Feliciano Mota Que tem gente já sentindo falta dele Na nossa cozinha O Maestro anda com a agenda muito ocupada Viu, gente? Mas ele volta Ele volta Mas você tá falando em cozinha? Opa Eu queria mandar um beijinho também pra uma pessoa Manda, manda Porque na cozinha eu sei que vai ter Nós vamos cantar Mama Oh, isso E essa Mama é lá da Dona Pina Dona Pina Do Fábio De toda Da Ângela Que legal E todos os irmãos Todos os irmãos Sempre estão no nosso show, né? Sempre, sempre E a Dona Pina É o Tchoff O Fábio Tchoff Lá da Favorita Maravilhoso Beijão pra eles também Essa música é especial da Dona Pina Legal Então vamos pra cozinha Que eu tô com uma fome De comer aquele salmão Salmão É meu É meu Meu Deus Vai ser uma briga hoje Andiamo Marcelo Orioli e Bruno Stipe Vambora Andiamo Mamãe Mamãe Son tanto felice Viver lontano Porque Mamãe Solo per te La minha canção Vola Mamãe Sarai com'e Tu não serai mais Sola Quanto te vale Mamãe Questa é a palavra D'amore Que te sospira E meu cuore Forse não se usará Mãe Mamãe Para que o meu sonido É o meu sonido Sei tu Sei tu La vida E per la vida Non te deixo Mai più Mamãe Mai più Viver lontano Mamãe Complimenti Eu sou tanto felice Porque voglio muito Mangiare Alice Eu sou tanto felice Manda Mangiando pizza De Alice Questa canzone É o meu sonido Quando manja Mozzarella É assim que a gente faz Na cozinha Tá pensando Que Marcelo Orioli Rapaz Isso aqui Isso aqui Impregnou Aqui mesmo Chegou Aqui Quebrou A chalona Dele Vai ficar Para sempre Agora Ele chegou Aqui A chalona Dele afundou Ficou Curva de rio Aqui Eu tenho que pôr suco de uva O papo tá bom Mas se eu não colocar suco de uva Na minha panela Ele não vai reduzir Eu preciso desse suco de uva Reduzido Vocês podem me dar A licença Suco de uva Porque eu quero fazer O meu salmãozinho Grelhadinho Sapecadinho Na pimenta do reino Gostoso Com fundo de manteiga E azeite E aí tem que botar Esse vinhozinho É Aí eu quero Esse molhinho Docinho de fundo Para dar um contraste Nesse salmão Sapecadinho Esse prato é meu É só meu Você não dá para o durian O durian O durian Nossa Para dar para o durian Tem que fazer o filé de peixe inteiro Semana passada Roubei do prato dela Ela nem viu Nossa Você foi muito covarde Meu Hora que eu estava olhando Ela dava uma garfada A gente pegou um pedação inteiro da massa Deu para ela Hora que eu olhei O cara estava lá Pum, pum, pum A hora que ela foi Ela falou Nossa, mas já acabou Quando eu dormia Comer o prato dela Ela está de dieta Eu estou poupando ela Esse cara é mal Ele está me ajudando Estou ajudando Ela quer emagrecer Eu estou colocando Pimenta do reino Bastante pimenta do reino Aqui no meu Pimenta do reino Ficou guardão Estou com saudade do Vitor Esse microfone é do Vitor Microfone é do Vitor? É No filezinho de peixe Meu amor O Vitor foi levar o nenêzinho De ele fazer um exame E hoje não conseguiu vir Gente Então vocês desculpam A gente grava vários programas E o bicho está cada vez Mais enrolado E a batata assa Essa pimenta é tipo Quando você passa na farinha Você passa na pimenta O peixe ou não? Não, não Eu mou a pimenta do reino Em cima do peixe Ah, entendi Aqui no meu suco Eu vou colocar um pinguinho De manteiga, tá gente? Porque ajuda depois A emulsificar Mas já tem azeite da Belitalia aí Tem, agora vai o azeite Não, é que nesse suco Não vai o azeite O azeite vai aqui na frigideira Para a gente querer dar o salmão Então é azeite e manteiga Na frigideira, tá? Azeite e manteiga Azeite e manteiga E agora nós vamos pegar O salmãozinho bonitinho aqui Que eu passei de um lado aqui Pimenta do reino e sal E a gente vai pegar Deixa eu pegar com a mão Senão ele vai quebrar Essa mistura de azeite Com a manteiga, né? Vamos pegar o salmão aqui Eu vou pegar ele bem bonitinho Aqui com a mão Gatinho Você lavou a mão? Eu sei Eu levei a semana retrasada Tá tudo certo Não se preocupe aí Gente, eu lavei a mão A semana retrasada, viu? É Agora que ele está aqui bonitinho Eu vou até já fazer Os cortezinhos perfeitos Do jeito que eu quero Aqui no meio Eu quero fazer as postinhas Bonitas aqui Que lindo Então vamos fazer A postinha bonitinha aqui Pronto E desse outro lado aqui Que a gente colocou agora Eu vou estar colocando sal E mais pimentinha do reino Aqui desse lado aqui, tá? Eu quero que faça uma crostinha Bem dourada Do salmão Com esse salzinho Com essa manteiga Com esse azeite Show, hein? Olha o aroma Vocês estão sentindo o aroma? Onde a gente compra isso aqui? Moedor, em qualquer casa Em qualquer casa que vende acessórios Essas coisas de cozinha Você coloca Olha aqui, ó Agora eu vou colocar Um pouquinho de shoyu No meu suco Ah, isso é bom Tá? Pra dar uma temperada Nesse meu suco aqui Pra dar um sabor Pra realçar um pouco O sabor do meu suco Que está reduzindo ali De uva E no salmão Eu vou colocar cebola Batida no liquidificador Então você faz um purê mesmo De cebola É Olha isso Literalmente, ó Batida no liquidificador Aqui a minha cebolinha Tá? É um creminho É um creminho de cebola Ó, bem batidinho Tá? Porque esse creminho aqui, ó Que delícia Vai dando um aroma Vai dando um perfume gostoso Aqui na cheira do salmão É só a cebola Batida Só a cebola Só a cebola Mais nada Agora com cuidadinho aqui, ó Cuidadinho A gente vira Ó, olha a crostinha Que fez o salmão Nossa, meu Deus do céu Tá entendendo Essas crostinhas Que fizeram o salmão, ó Lindo, hein? Vou pôr aqui, ó Ai que a Giovana Vai mexer nesse prato Nossa! E agora que eu peguei aqui O gostinho Dessa cebola aqui, ó Ó, peguei o gostinho Da cebola aqui, ó Do defumado do salmão Eu vou colocar ali Naquele Naquele Por isso que eu fiz Um creme de cebola, ó Tá vendo aqui, ó Espetacular, olha Tá? Coisa aqui E agora nesse creminho aqui Que já Nesse Nesse Suco de uva Com shoyu Com essa cebola Eu vou colocar um pouquinho De creme de leite De molho branco Aliás, desculpa, perdão De base de molho branco Pronta Pra ajudar Dar uma leve engrossadinha E quebrar o forte Que pode ser também Feito com o mel, né? Pode, o certo Até você fazer com o mel Vou falar a verdade Eu ia fazer aqui Pra vocês com o mel Não Mas o meu mel Tava muito açucarado E aqui fica uma segunda alternativa Que quebra Se você não tiver o mel É, que você podia fazer Uhul, inclusive Uhul Agora eu já desligo esse fogo aqui Porque já tá pronto O meu molinho Tá? É uma textura, ó Quer ver? Deixa eu pegar aqui Uma colher pra você ver, ó Mas com o mel Muda muito, Bruno? Não, ele vai ficar Vai ficar um pouco mais doce Mas olha aqui, ó Cês tão vendo que ele fica No fundo da colher? Tá vendo aqui, ó? Ele fica no fundo da colher Então agora O que que eu vou fazer, ó? O meu salmão Já tá bem douradinho De todos os lados Não, meu Tá? Eu vou pegar esse molinho Aqui, bacana, ó Não vai não Hum Ó, eu vou botar Ai, paizá Olha o que nós vamos comer, paizá Essa bela Itália, viu? Armando, segura, Giovanna Que eu guardo um pedaço Pra você, Armando Você guarda um pra mim? Jura? Guarda, guarda A Giovanna ama sal Agora aqui, ó Eu adoro frutos do mar Peixe Eu sei Agora o que eu faço aqui, ó Eu deixo isso aqui agora Desligo o fogo E deixo isso aqui descansar um pouquinho É Tá? Por quê? Porque eu quero que a caloria da panela Sem ser uma caloria muito agressiva Termina de dar uma reduzida nesse molho E vai engrossar E vai virar um creminho Tá? Então assim, ó Faz uma música Na hora que você terminar, você não encerra Porque daí eu finalizo o prato Tá bom Claro A gente inverte Aí a gente encerra finalizando o prato E vai no ponto certo Ah, e aqui é uma música boa Beleza? Então vai lá Eu vou homenagear aqui a região que a gente tá Esse bairro lindo do Bixiga A Bela Liga A Donirã Barbosa Grande Donirã Ei! Marcelo Orioli Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jacanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Vai! Sinto muito amor Mas não pode ser Como é que essa dança é? Moro em Jacanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Show! Agora, gente, o que eu coloquei aqui Purê de batata no prato Eu já fiquei mais perto do prato E agora, você sabe que eu ia fazer uma sacanagem? Eu tava cortando aqui Que ia dar um pedacinho pra cada um comer Mas eu não posso que eles estão cantando, né? Eu vou pegar ela Segura ela aí, Giovanni aqui Agora, gente, segura ela aí firme Coloca aqui, ó, o cubinho Ai, meu Deus, Giovanni O cubinho do salmão, ó Ai, a Valquíria se mexer nesse prato E aí, você pega um pouquinho daquele molhinho bacana lá, ó Ah, meu Deus do céu E finaliza aqui no meio, ó A reduçãozinha pra você ir molhando O seu salmãozinho Ai, que lindo Tá? No prato aí com a redução Que lindo De suco de uva Com O certo é fazer Suco de uva Shoyu e mel Aqui eu fiz com um pouquinho de beixamela Pra dar uma engrossadinha E ajudar ela a engrossar mais Então, vamos lá Quais, 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 quais Quais carimbo do Quais carimbo do Quais carimbo do Eu não posso ficar Não sai daí, não Porque a gente volta Já, já Depois do intervalo É rapidinho Tchau, pais, tchau Tchau